O Tiago Mendes, ele quer sacanaz Vai pegar no fixe, essa Júlia Zamboni Eu já conheço o seu jeito Você faz coisas absurdas com essa boca Representar não tem defeito Quando tu cansa, tu vem em cima da rola Uma me mamar no perco Mima me mamar no perco Mima me mamar no perco Mima me mamar na rua Se sua boca cansar, sua Jota continua Uma me mamar no perco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.